Não, não é isso, vai dar menos de 20 cavalos, pronto, o i20 vai ficar rápido. Está rápido. Como é que é a malta do aço? Ei, vamos lá arrancar aqui mais um vídeo no Jacaré. Ora, olha o gajo de a puxar, olha o meu terceiro. Epa, deixa a fechar a janela que isto é logo que me está vendo, peço mais a 300. Bem, vamos onde hoje vamos novamente ao Kissing ver, agora é que vamos ver mesmo, efetivamente, quantos cavalos recuperámos, ok? Demos 105 da última vez, fizemos aqui a manutenção aqui no amigo Hugo Rosa da HR Garage e agora vamos ver se o andamento, pá, o andamento isto parece que levou com 50 cavalos em cima, mas isto é um G40, não é? Jan 13, new 175, isto qualquer coisa aqui parece que dá, parece que é logo 300 cavalos. Mas eu não vou sozinho hoje. Estou a caminho da HR Garage para ir buscar o amigo Rosa e ele vem comigo para se isto não der o que é para dar, mais uma martelada ali no compressor e pum, e puxamos as correnhas e damos esgota e há de dar cavalos. Há de dar cavalos e isto tens duas uma. Ao aparto há de cavalos. Cavalos isto é, um bocadinho mais. Vá, vamos lá buscar o Hugo. Vamos lá? É preciso ir para a ferramenta. Estás a perguntar-me a mim se é um mecânico. Não, ele tem lá. Ele tem lá. Ele há de ter. Aquilo não era a oficina de antes? Era. Não, ele tem o banco num sítio e ao lado é a oficina. Trás só o banana. A questão era que se ele tinha ferramenta. Tem, tem. Pá, isto também não vai ser preciso fazer nada. Também acho que não. Isto agora, que é assim. Isto de banco não anda, foda-se. Isto de banco não anda. É o ano novo. Depois já está no máximo. O que é isto? O que é caralho? Estás a ver? Estas armadilhas e caralho, os carros modernos. Estás a ver? Estás a ver? Nos normais, como nivela, não acontece isto. Dá um toque aquilo. Dá o sinalzinho aqui no joelho. Dá só o paralítico. Caralho. É só tão tarde. Caralho. Já cheirá a punho queimar. Já. Isto para achar boa, pá. Então, vamos lá aqui em cima de ir? Sim. Já estamos aqui, que já está a gravar. Ainda por cima. E tu falaste da banana. Já estamos aqui com o amigo Hugo Rosa. E hoje, como eu tinha dito, leve mecânico. Sem ferramentas, mas leve mecânico. Não tenho. Eu não trouxe. Olha. Prognósticos. É que as apostas correm sempre mal. Principalmente a minha. A minha última. Então correu mesmo mal. É na linha. É na linha. Apostas nos 115? Acho que sim. A sério? Estou confiante. É pá, não estou confiante. Confiante não estou. É pá, só vendo. Não queres arriscar? É melhor não. É pá, eu da última vez esperava 115, 120 e 105. Eu quero. É pá, eu agora estou confiante. Mais de 120. Pronto. Estou confiante aí nos 125. O carro, o carro a andar perto é 100. Isso é. A emoção do G40 é essa. É. O carro a emoção é essa. Mas eu estou confiante ali. Entre os 120 e os 130. Tu estás mais entre os 115 e os 120. É. Na linha. Na linha. Na linha. Então pronto. Próxima paragem. Gota. Primeira Gota. Onde é que há aqui 98 mais em conta? É pá, há mais em conta. Então faz medida e queres pôr 98 mais em conta. Tem que pôr aí numa BPO numa cena dessas. Pronto. Então vamos para a Gota e depois vamos ao Kiss. E para a Gota nada em conta. Obrigado. E para ver a mistura. Sim. Para ver a mistura. Sim. Para ver a mistura. Se não tiver boa é um parafuso. É a antiga. Vamos ver aqui a mistura. Se bate certo? Sim. Vamos lá ver. Estás confiando que agora dá 107? É pá, eu não sei o que é que eles fizeram. Nem vais saber. Nem vou saber. Mas acho que andaram para a equipa magicar. Um motor do Corrado G60. Não é dia. Não teram nada. Nem o motor, nem o compulsório. Não. E nem o que lá está. Então pronto. Agora não podes dar tanta lambra. Não. O esperado agora é que começam os cavalos de origem. Recuperados. Os 115 cavalos que ele tem mortos de origem. É pá, eu queria 125. É pá, ele quer sempre esticar. Eu queria 125. Eu acho que isso não vai acontecer. O Osa diz que se der 115 está na margem. Eu acho que é 115. Eu aposto que é 115. Pronto. Vamos medir, vamos ver a mistura e vamos ver se recuperarmos os cavalos perdidos. Bora pessoal. Até já. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?